Fala galera do canal, e aí beleza? Brigadão, muito obrigado de coração aos mais de 62 mil inscritos do canal. Esse vídeo agora é um vídeo diferente, tô fazendo um vídeo diferente, é um outro conteúdo, mas tem a ver com a gente, entendeu? É sobre o WhatsApp, mas a gente que trabalha aqui online, a maioria trabalha com isso aqui, né? Com o celular e tá sempre usando o WhatsApp, aí tá fazendo uma operação aqui na Binance, uma operação na Binari, na Dev, né? E tá aqui no Royal Key, aí o WhatsApp chama, o cara vai lá uma mensagem, aí tem que escrever, olha os dedinhos como é que fica. Tec, 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 eu vou ensinar você como que você vai escrever aqui sem usar os dedinhos. É com a língua? É com o cotovelo? É com a testa? Não, é uma maneira simples do cacete. Ainda vou ensinar também, tem outras coisinhas aqui, é a foto que some, você manda a foto pra pessoa, ela vê a foto e a foto sumiu, sumiu. Não tem como compartilhar, não tem como fazer nada, sumiu. A foto de alta qualidade também, e tem também como ouvir o áudio de alguém e a pessoa não saber que você ouviu. Então a gente tá sempre usando o celular, a gente tá sempre operando aqui, tá ganhando dinheiro, aí o WhatsApp atrapalha, aí você quer escrever, aí tem que escrever. Não, não precisa mais escrever, usar o dedinho pra escrever, pode tá com a mão assim, ó, a mão tá engessada, você vai prender o celular aqui, ó, vai dar um jeito dele ficar aqui e você vai escrever. É, vamos lá, muita gente não sabe disso e tá aqui no aparelho, beleza? Então vamos lá para a tela do computador, não, a tela do celular. Não esquece, se inscreve no canal, se inscreve agora, que a gente ainda não começou o assunto, ó, vou ficar enrolando aqui. Já se inscreveu? Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação pra todas as notificações, valeu? Então vamos lá para a tela do celular, celular, pô, aqui, esse aí, esse caba macho aí, ó. Beleza, vamos fazer o seguinte, deixa eu botar a tela toda aqui, pra ficar só o celular, aí, ó, show de bola. Ele aqui, vamos abrir ele aqui, pronto. Isso aqui é o WhatsApp, né, WhatsApp. Aí, fotos de alta qualidade, fotos de alta qualidade, você quer mandar uma foto pra alguém e tal, vou mandar uma foto aqui pra, pra eu mesmo aqui, ó. Mandar uma foto pra eu mesmo, isso aqui é eu mesmo, no outro número. Aí eu quero fazer o seguinte, mandar uma foto de alta qualidade, eu vou aqui nos arquivos, ó, bonitinho, beleza? E vou enviar uma foto e ela vai sair lá com alta qualidade, com a qualidade da câmera que eu tirei a foto, a qualidade que ela estiver na minha galeria. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, nos três pontinhos aqui em cima, ó, pra você mandar fotos de... Ah, tá, antes de tudo, gente, antes de tudo, você tem que vir aqui no Play Store e atualizar. Não esquece, se não tiver automático, suas atualizações, atualizar pra essa nova versão do WhatsApp, atualizar ele e abrir, beleza? Não esquece de atualizar, senão não vai aparecer esse bagulhete aqui, ó. Aí você aqui, ó, novo grupo, nova transmissão, aparelhos conectados, mensagem favorita, pagamento, configurações. Configurações, aí o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, tem conta, conversa, notificações, armazenamento de dados. Armazenamento de dados, você clica nele, ó, tá vendo aqui? Armazenamento de dados, aí você já foi lá no Play Store, na Play Store, ou no seu, do iOS, né, do iPhone, e já atualizou, então vai ter isso aqui, ó, que não tinha aqui abaixo, ó. Qualidade da mídia, qualidade da mídia. Aí você vai clicar aqui, ó, em qualidade da mídia, bonitinho. Clicou, aí vai aparecer, ele vai estar marcando aqui em automática, que é o normal. Aí você bota aqui para qualidade alta. Porque antes, pra fazer isso, pra mandar uma imagem com a qualidade alta, ah, pô, olha aí, quanto que eu já ganhei aqui no negócio e tal, investe aí. Isso aqui, aí você pra mandar uma foto de qualidade, você tinha que mandar em PDF. Fui lá em documento, mandando a foto como PDF. Agora não. Agora o WhatsApp manda a sua foto em alta qualidade. Você marca aqui, alta qualidade, e dá OK. Aí, meu irmão, é, ó, papum, ó. Você só vem na conversa aqui, vou mandar a foto pra eu mesmo aqui. Aí vem aqui na galeria, a galeria, bonitão. É o meu amigo careca aqui, ó, tá aqui na foto. Eu clico nele e papum, pô, mandei a foto de altíssima qualidade, altíssima qualidade. Meu amigo Caê, é o Caê que tá ali, carequinha, tomando uma gelada em Copacabana. Saiu no vídeo, carequinha. É, o Caê, o Caetano. Gente boa demais, gente boa demais. Já trabalhei com ele muito tempo e morro de saudade. Tipo, vamos lá. Esse aí foi eu, né? É foto de alta qualidade. Qualidade de mídia, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Uma outra parada sobre as fotos é o seguinte. Você pode mandar agora uma foto pra pessoa, mas você não quer que ela fique muito tempo com a tua foto lá. Sei lá, olha assim, pô, bonitão, gostosão. Aí vai, vai pro banheiro, vai não sei pra onde. Você quer que ela veja aquela foto, mas que acabou de ver a foto apaga. E aí, é mágica? Não, cara Quando você faz essa atualização Agora no WhatsApp Aí você Tem esse poder aqui, ó Vou mandar aqui pra mim uma foto aqui De novo, vou pegar aqui na galeria, ó Vou lá na galeria Vou pegar a foto do carequinha de novo Do meu amigo Caê Aí você clica na foto, tá vendo? Clicou na foto? Aí aqui, ó, tem o número 1 Aqui bonitinho, ó, o número 1, tá vendo? Esse númerozinho aí Aí você clica nele aqui, ó Clicou, aí é foto de visualização única Aí você envia pra pessoa, ó Enviar aqui, pá Pronto, enviei Aí ela aparece como? Ela aparece com isso aqui, ó, foto Aí a pessoa vai clicar Nela aqui pra abrir, ó Bonitinho, vai ver essa foto E quando ela fechar O WhatsApp Aí a foto vai sumir É, a foto some Desaparece Não tem mais foto É assim mesmo É assim mesmo que funciona Ela vai ver a foto que você enviou Aí você clica lá Ela vai abrir nesse Ela vai clicar nesse Nesse númerozinho aqui, ó É porque aqui é no meu próprio celular Então é óbvio que ele vai ficar de bobo Deixa eu ver se eu consigo mandar pra mim mesmo aqui Mandar... Deixa eu ver aqui Pra o grupo, né? Mandar pro meu grupo Será que pra grupo funciona? Mandar a galeria Vamos na foto do cara aqui Do meu amigo Caetano Não, 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 não Meu amigo Caetano Não, pera Deixa eu botar no grupo Tem que ser no grupo É no grupo Eu só comigo mesmo Deixa eu ver se no grupo funciona também Tá? Pra não dar foto Galeria Calequinha Foto E clicar no botãozinho Foto única Mandar Pronto Aí abre assim como esse nome foto É no meu próprio celular Ele não Não dá essa reação Porque eu teria que clicar aqui E ela abrir Então você mandando pra outra pessoa Vai aparecer esse nomezinho aqui, ó Foto Aí a pessoa vai clicar A foto aparece Ela vê a foto E quando ela fechar o WhatsApp Que ela sair da conversa com você Que ela voltar Não tem mais foto Beleza? Manda pro seu amigo aí Pra seu irmão Pra sua mãe Pra você fazer um teste Pra você ver É que aqui no meu próprio celular Não tem como fazer essa parada Entendeu? Ele dá um piripaque aqui Não vai Não vai Vamos mandar aqui Deixa eu ver aqui Eu até mandei aqui pro meu filho Aí apareceu aqui Mensagem aberta Tá vendo? Apareceu mensagem aberta E depois ele voltou Sumiu A foto some Show de bola Simples demais É só vir Nesse trequinho aqui Onde eu falei aqui Escolhe a foto Parará E tem esse botãozinho aqui O número 1 aqui Você clica nele Ele vai mudar de cor Tá vendo? Foto de visualização Única Beleza? Vamos pro outro Ouvir um áudio O cara O cara te manda aquele áudio Conceito Pô Se eu ouvir esse áudio Aí a conversa vai rolar Mais duas horas Porque é aquele cara Que puxa o assunto Que fala da vovó Da titia Daquele outro Que foi embora Que viajou Do outro Que agora é corno Aí pronto Aí vai ter áudio E foi cacete Aí você quer ouvir O primeiro áudio Pra ver do que se trata Aí o cara te mandou um áudio Aí você Pô Eu escuto Não escuto Meu irmão O que é que você faz? Pra ele não saber Que mandou o áudio Pra você Você vai fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Algum grupo Que eu tenho aqui Pararatibum Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha aqui no meu amigo Leandrinho Leandrinho Olha aqui no meu amigo Leandrinho Aí o cara mandou um áudio Pra você Se você clicar aqui no áudio Aí o cara sabe Ele vai ver Esse azulzinho aqui lá No telefone dele E ele vai saber Que você ouviu Não é só se estiver bloqueado Com os dois Mas você quer ouvir Mas não quer que ele saiba Que você ouviu Aí você vai marcar No meio assim Você só bota o dedo Ficou azul O que é que você faz? Você vai compartilhar aqui Pô Vou compartilhar com quem? Aí você cria um grupo Desse aqui Que eu criei Eu só comigo mesmo Aí você Compartilha com o seu grupo De eu só comigo mesmo E manda o áudio pra lá Aí aqui você escuta O áudio aqui No seu grupo De eu só comigo mesmo E o camarada lá Não vai saber Que você Ouviu ou não O áudio dele Já ouviu o seu Tá Leandrinho? Esse é meu brother Leandr é meu brother Então velho Show de bola né? Show de bola Vai anotando aí Tem outra Tem outra Cadê? 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 Ah tá É a principal Vamos pra principal agora Que é É Como é que a gente escreve Nessa bagaça Sem usar a mão Meu irmão Sem usar a mão Olha só Ó Vou fazer agora Vou fazer agora Vamos lá Vamos pro meu grupo aqui Eu só comigo mesmo Pronto Aí eu quero escrever Mas eu tô ocupado Velho Eu tô com a mão ocupada Aí eu vou escrever Vou escrever Eu vou fazer o que? Vou clicar aqui No teclado Né? Agora vamos Para as mãos Ó gente Muita gente Sabe Mas muita gente Também não sabe Você vai ativar Esse microfonezinho Aqui ó Não é o microfone verde Você clica Nesse microfonezinho Aqui Aí pela primeira vez Ele vai pedir Pra você ativar Ative a função Tal do microfone Você vai ativar Aí depois disso Esse microfone Aqui embaixo do verde Beleza? Aí você vai assim ó Clica nele ó Agora Eu estou Digitando Sem usar Sem usar As minhas mãos E o que eu falar Ele escreve Velho Ó Velho Caralho Desculpa Ele não escreveu não Eu acho que ele tem Algum Restrição De palavrão Aí eu envio Tá vendo Que coisa linda Não pode ser Aquele texto De um textão Desse tamanho Mas tu quer Tá com a mão ocupada Ou não quer escrever Tá com preguiça Aí fala E aperta De novo Já vou passar Aí Tô aqui No trânsito Tô na rua Daqui a meia hora Eu chego Ó Tá lá Tá vendo Que maravilha Ó lá Que maravilha Eu já falei Que maravilha Ela falou De novo Maravilha Ai ai Tá escrevendo A porra toda Ai 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 Muito bom Né Ó Saiu até Um ai 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 Muito bom Né Cara Isso é top Demais Velho Muito bom Se você não sabia Tá sabendo agora Se já sabia Não manda eu Pra merda Fala assim Porra Eu já sabia Caraca E o bagulho Tá escrevendo Ali Tá bom Deixa eu desligar Gostou do vídeo Meu irmão Gostou do vídeo O canal aqui A gente tem muita coisa De investimento É Ganhar dinheiro Mas Isso também é bom Isso também é bom Que a gente já Agiliza o nosso tempo Né E fica muito melhor A gente agilizando o tempo E facilitando as coisas Sabendo usar as ferramentas Que a gente tem Né Valeu Gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Clica no sininho E o seu comentário É muito bem-vindo Um abração E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo